Rolou, pegou ainda É, agora não vai dar pra aí não O fogo não pode me machucar Toma aí, amigo E aí 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 O que é isso? Tô preso! O que aconteceu ali? Pode pegar o checkpoint, corre, 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 corre. Aí meu pai da moça vai atacar do nada. Eu não sei porque o Edgar quer atacar a gente aqui, é verdade a gente tem essa parte. Se tivesse pelo menos uns cadáveres de semi-humano aqui que ele veio caçar né, que mataram a filha dele, mas é cadáver normal mano Não sei E são olhos... Que uma olhada que eles devem ter para observar. Não. Isso não é possível. Não todas essas pessoas. Seu próprio. Então, esses ruídos que eu ouvi... Desculpa. Eu estou bem agora. Não me preocupa. Eu me desculpe. Você só fez o que eu pedi. Eu vou estar bem. Não pense mais sobre isso. Eu me desculpe. Eu vou estar bem. Você está lá? Eu estava esperando algo muito importante. Obrigado a você. A razão por que eu tinha que comer. A luz distante... ... é longe... ... e frail. Tão fervida que não pode ser visto pelo olho naquilo. Mas com os olhos de todos juntos... ... parece... ... finalmente... ... tudo faz sentido. Eu estou certa agora. Agora... ... eu vou ser uma pedra. Eu estou certa agora. Eu estou certa agora. Eu estou certa agora. ... não estou certa agora. Eu estou certa agora. Eu estou certa. Para mim? Sem uma, eu não sei. Sem uma, eu não sei. Eu sinto que eu poderia ficar louca. Está na mão. Você não é tão assim. Opoio. Oh... Oh... ... foi uma pedra de ferro... ... que foi incrível... ... que um ótimo de coisa... ... foi uma pedra de ferro... ... foi uma pedra de ferro... ... Obrigada. Eu me comprei novamente. Que a glória dos dedos seja em você. Obrigada. Do fundo do meu coração, eu tenho certeza de que eu vou ser uma deda. Obrigada, eu tenho certeza de que eu vou ser... Tá, mais uma vez ela está certa que ela vai virar uma deda ainda, usando os dedos. Será que eu sou a serpente aqui? É a melhor roupa que eu tenho até o momento, Maggie. Caralho, calma aí, moço. Botei a esquina cruzada, né, João? Senão eu colocava mesmo. Tchau. 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 O que é isso? Calma lá, calma lá Ah, pelo menos seu Estou no pezinho Eita fera, ficou louquinha Isso não era F Ah, velho, não está nem me vendo É Tem que melhorar mais minha arma para matar esse bicho aqui Tá bom, deixa no radar Peraí, pera, pera Cadê o outro? Sem misericórdia Sem sobreviventes Tchau 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 Olha, espada dando na ida, espada dando na volta É uma loucura Uts Caramba, é uma briga, velho É uma obra, velho Caralho Vai se fodeu Insuportável, velho Olá! Você me ouve? Me ajuda! Estou caído! Ah, inclusive eu não falei com o Borg, mas... Alguém? Olá, Alexander! Oh, meus estrelas! Estou tão feliz de te ver! Eu sou Alexander, que é tão conhecido como o Iron Fist. E, como você pode ver, estou caído aqui. Por favor, você pode me ajudar? Só dê-me um bom com algo legal e grande. E eu vou secar, eu tenho certeza. Não se preocupe. Não há necessidade de se preocupar. Eu estou muito bem. Dê-me tudo, eu digo. Sucesso! Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. O que... e como um token de minha apreciação, eu gostaria que você tenha isso. Boa noite. mais uma vez, o prazer é meu. Eu sou o Jardim, que chamou o Alexander. O Iron Fist, Alexander. Eu... Uma viagem para o Oeste, onde eu intendo mais adicionar minha educação nos passos da guerra. E além dessas terras, estão as verduras escurridas, escurridas, escurridas. E nesta parte do sul, é o castelo Redmayne, em que um festival de combate está sendo levado. Eu já ouvi as escrituras dessas festividades antes. Não a notícia não destaca o seu sangue de sangue? Tente o lobo! Tente o lobo, rapaz, está maluco. Boa tarde, aqui tem um assassino. Por que você está machucado já, amigo? Eu não fiz nada para você ainda. Acho que da outra vez eu só matei um boss aqui, velho. Agora qual que é? Ah, aqui é o capiroto, velho. Vamos ver o capiroto. Vamos ver o capiroto. Vamos ver o capiroto desse indivíduo. Boa tarde. Nossa, sala pequena? Uff! Você é muito mais foda que outro boss. Só por essa faquinha que você tem aí, já. Bate aí. Vamos pensar no negócio. Ah, era para bater, mano. Vamos me agarrar, maldito. Toma na cara aí. Toma na cara de novo. Ah, ele me agarrou. Vai, pô. Porra, bicho. Vai dar sombra. Não consigo ver nada. Não consigo ver nada. Porra, bicho não dá uma trégua, velho. Como é que pode um bicho desse, velho? É pior que o Radagon, velho. O que é isso? O chato da porra Isso aqui é briga honesta, não é aquela porra que ele disse assim, o chato Isso é uma pancada franca Dá porrada de franca cara, não foge Não, não é? Não, não é? Boa passarinho 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 Se inscreva no canal. Calma ai, calma ai, calma ai, calma ai, calma ai. Vai chegando no finalzinho, aquela vontade de entregar já vai ficando mais forte, sabe? É foda, é mais forte do que eu. 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 Provavelmente é aqui. É foda, é mais forte do que eu. Olha ai, olha. Nossa, eu lembro como é ruim acertar esse bicho com uma massa, com uma lança. Olha o bode, o bode me stunou. O bode. Eu queria estar brincando, mas eu não estou. Puta, agora ficou bom, hein? Até os zubats chegaram aqui, velho. Cacete, vai todo mundo se foder. Tá ocupado aqui, velho. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não Oh velho, não estava conectando ataque nenhum Beleza Gato, 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 gato As animações mais atrasadas do mundo. Gato, 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 gato. Pare com isso gato, você não deve ter ido lançar chamas. Mas acho que vai ser tranquilo, é o golem, a gente matou uns golems desse aqui já. Olha eu. Talismã de dançarino azul. Aumenta o poder de ataque com carga de equipamentos menores. Posso insertar um ataque nele. Ui. É por isso que eu estou caçando essa galera aqui. Porque eu vou precisar de muita alma. Ele vai vim, ele vai vim, ele vai vim. Ele vai vim, ele tá vindo. Eu errei o cavalo dele. Caralho gente, dá uma trégua. Cai o cavalo aí, otário. Um templo. иксante! Ai é um flagelante não òmclérigo. Não, clérigo. Caralho. 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 Tchau, tchau. Patético. Mano, esse grito é uma diferença. Tô preso, bebê? Tchau, tchau. 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 Não, eu? Vou esborrar agora. Ok, esse foi mais um. Em teoria, cada um que eu tô enfrentando é mais forte que o anterior. Porque o lugar é diferente. Parece o Arnold Schwarzenegger que eu tô apanhando no filme. Uau! 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 Cara, é muito drama. Meu Deus, cara. E aí 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 Não foge não, amigo Caça de gigantes Glyve de Cavaleiro Noturno Isso é meio que mal Aquele ataque especifico Isso é uma nada de 90 Uma animação Não tem aquele ataque especifico O que é isso? 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 O que é isso?